Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber como cadastrar o débito automático no Itaú. Então, se você quer colocar alguma fatura, alguma conta para pagar no débito automático, seja de luz, água, internet, e não sabe como fazer, eu vou te mostrar. Aqui eu estou acessando minha conta através do computador. Se você não sabe acessar através do computador, eu vou deixar um vídeo aí embaixo que te mostra o passo a passo para você entrar na sua conta pelo computador e porque eu não estou fazendo pelo aplicativo. Porque quando você vai cadastrar uma conta no débito automático, quando chega no finalzinho de cadastro, automaticamente pede para você colocar o código Itoken que aparece no seu celular. Então, se você estiver fazendo pelo celular, você não consegue verificar o código Itoken e automaticamente mostrar a transação que você está fazendo ao mesmo tempo. Então, você acaba saindo da transação. E como o Itoken é gerado de novo e de novo e de novo, são sempre números novos. Então, o ideal é que você faça pelo computador e olhe o Itoken no celular, como eu vou fazer aqui. Então, como é que você vai fazer para você cadastrar a sua conta aqui no débito automático? É simples, pessoal. Aqui você vai clicar no menu, nesse lado esquerdo, clique em menu. Aqui você vai descer até pagamentos e vai clicar em ver mais. Clique em ver mais. Pronto, você vai ser redirecionado para essa página. Nessa página você vai descer, pode descer um pouquinho mais. E aqui você vai ver a opção débito automático. Aqui você vai clicar em cadastrar e reativar. Pode clicar. Pronto, você é redirecionado para essa página. Aqui você vai primeiro clicar em cadastrar, tá? Agora, depois que você clicou em cadastrar, você vai selecionar o tipo de conta. Então, que tipo de conta é que você está querendo cadastrar no débito automático do Itaú? É água, luz, gaste, telefone, tributos? Enfim, escolhe sua opção. Se não tiver aqui entre essas, tem aqui a opção outros para você selecionar ou digitar. No meu caso, é conta de luz. Então, eu vou marcar aqui a opção luz. Pronto. Agora, pergunta qual a forma de pagamento. Você quer que essa conta de luz seja debitada do seu saldo da conta corrente ou você quer que seja debitada no cartão de crédito? No meu caso, eu vou marcar aqui débito em conta corrente. Ou seja, eu preciso ter dinheiro na conta para poder fazer esse pagamento. Caso você faça a opção débito em conta corrente e você não tenha dinheiro na conta, mas tenha limite de cheque especial, automaticamente o banco vai utilizar esse limite para pagar o boleto que você cadastrou no débito automático e você vai ficar em dívida com o banco. Então, tenha cuidado porque as taxas de juros são bem altas. Então, agora eu vou clicar em continuar. Pronto. Você vai ser redirecionado para essa página. Como eu falei, você vai precisar do seu celular. Observem aqui que ele já mostra na lateral o que você tem que fazer. Eu vou abrir meu celular aqui para mostrar para vocês. Então, aqui eu estou com o meu celular aberto. O que você vai fazer? Aqui você vai clicar em e-token. Clica. Clicando em e-token, pessoal, automaticamente vai gerar um código aqui, tá, pessoal? Nesse código aqui no meio é esse código que você vai olhar e vai digitar aqui nesse espaço, tá? Observem que ele vai mudar. O código muda muito rapidamente. Então, você tem que colocar o código novo que aparece. Então, eu vou digitar o meu código aqui. Terminou de digitar, clique em confirmar. Depois que você clica em confirmar, automaticamente vai vir para você selecionar a empresa, tá? Que fornece o serviço para você. No meu caso, é a Coelba. Então, eu vou clicar aqui do lado em contratar. Você vai buscar a empresa que fornece o serviço para você. Se não tiver aqui na lista, você pode pesquisar aqui na lateral. Então, eu vou descer aqui. Cadê? Coelba. Aqui embaixo. Vou clicar em contratar. Pronto. Pronto. Agora, é hora de você colocar o número do contrato. Você encontra essa informação na fatura que você quer cadastrar ou na conta de luz ou na conta de água ou qualquer outro tipo de fatura de conta, tá? Pronto. Terminei de digitar o número do contrato. Agora, é só você digitar a sua senha do cartão. A senha de seis dígitos. Eu vou digitar aqui. Terminou de digitar. Clique em continuar. Pronto. Você vem para a parte de confirmação. Ele já coloca a observação que o débito automático vai entrar em vigor quando aparecer lá na sua conta impressa o nome débito automático, tá? Então, é só você clicar aqui em confirmar. E pronto. Você acabou de cadastrar a conta aqui no débito automático do Itaú. Lembrando que sua fatura vai continuar sendo enviada para o seu endereço, tá? Antes do vencimento, normalmente. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Quem queria saber como colocar uma conta no débito automático do Itaú. Se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho